Vamos falar de moda para os homens hoje no corner da Fórum Masculina aqui na Louvre em Ribeirão Preto, eu tô aqui com a Mames que separou uns looks lindíssimos Exatamente, porque os homens hoje, né Lelinha, felizmente são tão vaidosos quanto as mulheres e a Louvre tem a Fórum Masculina aqui dentro que é uma verdadeira loja da Fórum Masculina, então a gente tem toda a coleção a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente tem e o melhor tudo com 50% de desconto Olha isso, tudo pela metade do preço e looks lindíssimos Aqui, por exemplo, essa bermuda, olha só, gente é uma bermuda que você ajusta, né? Eu acho super legal essa coisa do cordão porque dá para diversos tamanhos o cara que gosta de uma coisa mais solta, mais larga, amarra mais Exatamente, viu como ela é moderna, né Lelinha? Linda! Aqui, ó, eu até deixei separado porque tem um muletom maravilhoso na mesma estamparia que eu achei que forma um conjunto super bonito você veja, é possível estar com uma roupa super esportiva e extremamente elegante e tudo pela metade do preço, as camisetas Aqui, ó, gente, o algodão da Fórum, o tecido às vezes você aí de casa vê uma camiseta, mas se você tocar na camiseta aí você entende porque que a Fórum é essa marca tão renomada essas camisetas, por exemplo, também pela metade do preço Também pela metade do preço, sendo que a gente tem toda a numeração desde o PP até o Extra GG A gente tem polo, vamos ver, olha, as polos de todas as cores com 50% de desconto Quer ver, Lelinha? Vamos só falar para o pessoal entender Essa polo, por exemplo, custava R$199, ela vai ficar R$98 Olha isso, gente! Metade do preço Metade do preço Um algodão super gostoso E a linha de camisas também Camisas de manga longa Essa rosa tá linda Essa amarela na manga curta Todas pela metade? Qualquer peça da Fórum masculina com 50% de desconto e você ainda pode dividir em 10 vezes No cheque, no cartão, no link de pagamento E agora tem uma novidade, Lelinha, fantástica O Pix lançou um aplicativo que você pode pagar no Pix em 4 vezes Então você tem muitas opções Você escolhe o que você gosta e a maneira como você quer acertar E agora, em dezembro, você tem ainda mais tempo para visitar a Louvre já que o horário está estendido O horário de dezembro é fantástico, é excelente De segunda a sexta até as 22 horas Aos sábados, das 9 às 18 horas E até os domingos nós estamos aqui Das 10 às 16 horas Tudo isso é aqui em Ribeirão Preto Na Louvre, na rua João Penteado Esquina com a São José E agora, em Ribeirão Preto